Só põe o bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com popa cabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a grande confusão Só põe o bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copa cabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim